Bom, existem dois tipos de pastas aqui no Mendeley. Essas aqui que eles chamam de folder, tá? Ou pastas mesmas, que nós vamos dar aqui um nome qualquer. Tá vendo essa pastinha? E os grupos. Vamos criar um grupo aqui. Tá? Bom, quando você cria uma pasta aqui como eu acabei de criar, se você clicar aqui, isso fica só pra você. Quando você cria um grupo, você pode colocar artigos aqui e pode compartilhar. Então, eu vou trabalhar sempre em cima de grupos, porque, na verdade, os grupos têm funções a mais do que a pasta. Então, a pasta é só quando você vai fazer uma coisa que vai ficar só pra você realmente. Então, o grupo nós vamos chamar de aula tutorial. Descrição, aula tutorial aqui. E aqui você tem três tipos de grupos, tá? Se você criar um grupo aberto, obviamente, que as pessoas não vão poder puxar seus PDFs, tá? Então, esses grupos públicos aqui não permitem que as pessoas com que você compartilha vejam os PDFs dos seus artigos. Então, nós vamos trabalhar com o grupo privado. muito bem, ele criou o grupo, né? Aqui você pode ir colocando, escrevendo coisas, notícias sobre... e vai ir pra todas as pessoas que compartilham deste grupo, tá? Vamos ver agora como é que você coloca os documentos aqui, ó, tá? Então, aqui são os documentos, ó, tá? Pra adicionar os documentos, você pode vir aqui, adicionar os documentos, tá? Ir até o local onde tá os seus documentos e clicar nele que ele traz. Então, ele adicionou aqui o documento. Uma outra forma de puxar o documento é você ir até o documento. Então, vamos supor, eu quero esse e esse documento, e você arrasta eles até o local, certo? A partir do momento que o Mendeley coloca os documentos dentro da pasta aqui, ele já coloca o nome dos autores, dois, já coloca o título, o ano, tudo certinho. Alguns documentos você não vai ter essa sorte, como esse é o caso aqui, tá? São, geralmente, documentos antigos. Qual é a diferença? Se você for nesses documentos aqui, você clicar, aqui tá o PDF deles, tá? E esses documentos, eles são textos, né? Se você sublinhar, olha, ele consegue ler as letras. Então, ele puxa essa informação. Esse documento aqui é um documento antigo. Então, ele não é uma letra, ele é uma foto, tá vendo? Ele não reconhece, isso aqui é uma fotografia. É escaneado. Então, nesses casos específicos, essas informações aqui vão ter que ser inseridas. Mas existe uma forma fácil de você fazer isso aí. Então, vamos supor, ó, esse artigo aqui, que é um artigo bem famoso, tá? Vamos pegar as referências deles, foi em 1993, tá? Definei a atriz da mulher atleta aqui e vamos procurar. Você vai vir aqui no Google Acadêmico. Existe uma série de sites que podem fazer isso, tá? E tá aqui o artigo, tá bom? Então, nós achamos o artigo que é esse artigo aqui. É... Confere o autor, né? Vamos lá conferir o autor. Ó, é o mesmo autor. E aí, você vai abrir todas as versões do artigo, tá? Dentro dessas versões do artigo, existe aquela que é a NCBI ou National Library, alguma coisa desse tipo aqui. Então, essa versão é a versão da PubMed. Se você clicar aqui, você vai ter o identificador digital do artigo, ok? Esse identificador digital do artigo é para os artigos da área da saúde, tá? Existem uma série de outros identificadores digitais. Eu escrevi um post só sobre identificadores digitais. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, dê uma lida no post identificadores digitais, tá? Voltamos para o Mendeley. Vemos aqui... Vamos ver que tipo de artigo é esse. É um artigo, tá? Vamos vir aqui embaixo, em PMID. Vamos colar aquele código e vamos mandar ele procurar. E ele preenche tudo para você. Ok? Então, agora, nós temos aqui todos os artigos da nossa coleção guardados com os dados corretos.